Fala galera, estou trazendo mais um vídeo aqui para vocês, hoje eu vou ensinar para vocês a troca no VBA Link, para jogos que eu lembro assim, o FireRed, o Emerald, já estão aceitando isso aí, e o pokémon, a hack, o New Stars, eu acredito que seja a primeira hack que vai vir trazendo essa troca, troca de pokémons. Eu vou ensinar aqui para vocês, nesse vídeo, como que troca dentro do mesmo computador, mais para frente eu vou fazer um vídeo separado, para mostrar para vocês como que troca entre computadores diferentes, se tiver essa possibilidade. Mas primeiro vamos dentro do mesmo computador aqui, beleza? Aí vocês viram que está a minha pasta de pokémon ali, eu abri um emulador normal aqui, abri o jogo, tem o estado carregado aqui, vamos só. A primeira coisa que vocês tem que fazer é configurar dois controles, um é o que a gente joga normal, setas ali, o A e o B, vou mostrar meu time aqui para vocês, esses que vão ser trocados. Tá bom? Tudo tranquilo até aí, vou colocar aqui o Joypad no 2, na configuração 2, que eu falei para vocês que era para fazer duas, e o que eu vou fazer? Vou abrir outro arquivo, é o mesmo emulador, nesse caso aqui a gente vai usar a mesma ROM, a mesma que a gente estava usando antes, vai ser essa aqui também, vai ser o mesmo time, vocês vão ver. Beleza? FireHead eu estou usando, e aí aqui a gente vai vir aqui no emulador, e vai pôr o controle no 1, já está no 1 ali. Beleza? Por que eu fiz isso? Porque quando você mexer no emulador, não vai mexer nos dois. Tranquilo até aí? Vamos olhar o time aqui, pode ver que é o mesmo time, o mesmo time, porque é a mesma ROM, tudo certinho, tudo igualzinho. Beleza? A diferença é que esse segundo que você abre, você não pode abrir ele pelo F1, pelo carregar estado. Tem que ser pela abertura normal do jogo. E agora você vem aqui em um dos dois, você vem em link, server, vê ali o geral, está tudo certinho, e vai start. Só isso, só isso, alguns computadores vão pedir para você liberar ali. E no outro, você vem em client, cliente ali, conecta. Só isso, não precisa mais nada, ele está pedindo aqui, você vai esperar mais alguém? Fala que não. Aí, ok, ok, ok. Beleza, galera? Olha, pode ver que eles estão mexendo separados os dois. Aqui, você vai dando yes aqui, até o ponto de ele perguntar, quem que vai ser o líder? Um de vocês dois vai ser o líder, certo? Vamos colocar aqui um, become leader. Tá? Você entra nesse primeiro. E o outro, join group. Beleza? É só isso aí. Não tem nada de mais, agora dá sim ali, ok. E entrou na nossa linha. Como eu controlo um de cada vez, está aí tranquilo. Está aqui o meu time aqui. Vamos dar trade aqui, trocar o mil pelo roll. Beleza? Só isso aí, ok. Não tem nada de mais. É no comecinho ali, fazer os dois comandos, né? Por para você os comandos ali, o controle seu. Depois, no emulador, um é da start e o outro da client. E mais para frente ali, um é become leader e o outro é join group. Beleza, galera? Não tem nada de mais, nada de difícil para trocar entre o mesmo computador. Evoluir aquele Hunter, aquelas outras pokémons assim. É tudo bem tranquilo, bem sossegado. Espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tenham aprendido. Qualquer coisa, a gente está aqui para tirar dúvida. Vamos ajudar aí, clicar nas propagandas que a gente sempre está fazendo para vocês. E vamos espalhar essa notícia aí. E qualquer coisa, estamos aqui para ajudar vocês nos comentários. Beleza, galera? Falou, valeu! Tchau. Tchau. Obrigado.